O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, pediu autorização à Assembleia Legislativa de Goiás para iniciar a ação penal contra o governador Marconi Perillo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por recebimento de vantagens indevidas para viabilizar contratos do Poder Público com a Construtora Delta. Apesar de o STJ ser competente para julgar o caso, é necessária a prévia autorização da Assembleia Legislativa para o início do procedimento penal por crime comum contra o governador do Estado. Isto porque Marconi Perillo tem foro privilegiado por prerrogativa da função. Se a Assembleia der a autorização, a instauração da ação penal ainda vai depender de decisão da Corte Especial do STJ. De acordo com o relator, ministro Humberto Martins, essa autorização segue como condição de procedibilidade para a ação penal conforme estabelece a Constituição. Além do governador de Goiás, o Ministério Público Federal também ofereceu denúncia contra Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, o presidente do Conselho de Administração da Construtora Delta, Fernando Cavendiche, e o ex-diretor regional da Delta, Cláudio Abreu. Acusados de participarem do esquema e denunciados por corrupção ativa.